Muito bem gente, atividade 10.1, aqui refazendo ela e agradecendo a Alba de Luna que viu um erro na minha explicação, então agora eu vou fazer novamente a explicação e de maneira correta, continuando aqui, vamos lá. Estime o resultado e em seguida obtenha o valor exato para a situação, quando a gente fala em estimativas, a gente está falando em cálculo mental, Dona Helena foi ao supermercado e escolheu 4 produtos cujos preços são 19, 12, 21 e 39, ela levou 100 reais, com esse valor ela poderá adquirir os 4 produtos? Ainda lhe restará algum valor? Quanto? Então aqui, primeiramente a gente vai fazer a conta, 19, mais 12, mais 21, mais 39, que dá o total de 91, 9, 10, 11, 12, com 9, 21, 1 aqui, 2 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91. E aí então, você vai tirar de 100, você vai tirar 91, 100 tira 91, que dá 9 reais de troco. E aqui, nós temos a resposta do problema. Aí o segundo, é estimativa que é o cálculo mental também, né? Circule o mais próximo do resultado. Então, 199 mais 488, eu não sei. Mas, se eu, por exemplo, colocar aqui, 199 mais 1, então fica 200, né? E aqui, em vez de 488, colocar ser 487, fica mais fácil, 200 com 400, são 600, 687, então vou por 687 aqui. E aí, qual que é o mais próximo? É o 700, correto, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso aqui, porque se algum errinho, estraga tudo. Matemática é isso aí, infelizmente, né? 1006 mais 2028. Aqui, a gente pode pegar o 6 e colocar em vez de 1028, aqui, 1028, 1030, 1034, né? Então fica 2034. 2034 mais 1.000, fica 3034. Vamos pôr aqui, né? Para não ter erro. 3034. 3034 mais perto é 3000, tá? Aqui está certo. Aí, 98 mais 251 mais 302. Já complicou mais um pouco, porque são 3 números, né? O único problema aqui é o 98, que é difícil, né? Então, o que a gente faz? O 98, em vez de 251, fica 250. Em vez de 98, fica 100, né? Então, 100 mais 250, é 350. Com mais 300, 350. Com mais 250, 650. Com mais 2, 652. Que é o que fica mais próximo, é 650, também está certo. Aqui foi onde eu errei, onde a moça que me assistiu, como é que ela chama? Alba de Luna. Agradecimento novamente a ela, por ter detectado o erro. Agora eu estou fazendo isso aqui, corrigindo. 1.000 menos 490. Eu falei que era 410. Não é 410. É 510, né? Assim como... Como 1.000 tira 400, dá 600. 1.000 tira 490, é 510. 490, mais 10, 500, com 500, 1.000, né? Então, o mais próximo aqui é o 500, tá? E aí, 980 menos 470. Isso aqui já ficou mais complicado ainda, porque é conta de subtração, tá? Mas fica fácil, ó. Vamos primeiro pelas dezenas, ó. 80, 8 dezenas, tira 70. 80, tira 70, fica 10. E 9, tira 4, fica 5, né? Então, fica 510. 510. Também 510 aqui? Vixe, quando dá essas coincidências, eu fico preocupado, hein? Vamos lá. 80, tira 70, 10. Tá aqui. 900, tira 400. Fica 500. Então, 510. Então, 500 aqui também. Bom. Deixa eu arrumar a câmera aqui, que pode estar dando algum problema, né? Comprei um suporte para a câmera. Agora ela fica imóvel. Não precisa ficar segurando ela com a mão. E fica, me facilita o meu trabalho. Mas, eu não sei se a imagem vai ficar boa. Deixa nos comentários aí se a imagem ficou boa. Ou se eu vou ter que pegar na mão e ficar fazendo como anteriormente eu fazia. Bom, de qualquer maneira, eu agradeço muito o comentário, a participação da Alba de Luna, né? E espero também que vocês, se algum erro eu cometer, porque eu sou uma pessoa, sou um ser humano, tá? Eu cometo erros. Vocês coloquem aí nos comentários para mim corrigir. Também, se tiver alguma dúvida, né? Podem colocar no comentário. Então, é esse o vídeo que eu deixo para vocês. Deem joinha agora aí, não esquece. E agradeço muito por vocês terem assistido até agora. Divulguem o vídeo para outras pessoas poderem assistir. Se inscrevam no meu canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.